Olha só pessoal, lançando a teia realista e resistente aqui. Olha a corda de teia, cara. Olha só o quanto a nossa teia pode suportar, meu amigo. Olha como é a textura dela aqui, pessoal. Simplesmente igual a teia do Homem-Aranha mesmo. O nosso fluido de teia realmente faz uma teia de verdade. A textura dela é muito elástica e é como uma massa de teia de verdade.